Os nomes oficiais da 19ª Feira do Livro de Montenegro e 14ª Feira do Livro do Vale do Caí foram conhecidos no final de junho. Uma cerimônia com a presença do prefeito de Montenegro e dos membros da comissão organizadora anunciou oficialmente o escritor Ernesto Lauer como homenageado e Matheus Araújo como patrono. Para mim é uma gratidão muito grande, uma surpresa, uma alegria pela história. Eu arrasto comigo muitas pessoas que têm a literatura, têm a cultura, têm a arte, têm o esporte, o lazer como importante, como valores caros. Acho que a palavra essa ainda está caindo a ficha, que é assustadora. Eu brinquei que eu carrego o peso da biblioteca, do prédio nas costas. Para mim é muito mais do que uma laurea, é muito mais do que um título. Eu estou defendendo e abraçando uma ideia. Eu acho que tanto o Matheus, nosso patrono, quanto o doutor Ernesto, o nosso homenageado, são pessoas da nossa comunidade que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa valorização pelo trabalho que eles produzem na área de literatura, na área de história, na área cultural. Matheus tem dois livros solos publicados, além de publicação em antologias e outras mídias. A experiência dele na cultura vai além dos livros, começando pela música. A minha história com o trabalho, com a arte, enfim, sempre veio do ramo popular. Meus trabalhos como músico, eu fui músico de baile, de bar, e aí não tenho nenhuma formação acadêmica, científica na área de literatura e de arte, mas tenho um pouquinho, assim, de alguns anos de vivência. Isso eu levei até para a técnica que eu fui estudar um pouquinho de forma empírica e muito fraca, enfim, que é escrever contos e crônicas, principalmente de crônicas, né? Que é esse gênero genuinamente brasileiro, assim. Em 2015 eu lancei meu primeiro livro, que foi Notas de um Pai Grávido, pela editora Casuar. É um livro de crônicas, que eu comecei a fazer uma espécie de um diário de coisas que aconteciam quando eu descobri que ia ser pai. E aí, então, eu fui contando desde, sei lá, como eu fiquei sabendo que ia ser pai, com a gravidez, mas me colocando como grávido também, né? E agora, com a pandemia até, o ano passado eu encaminhei um projeto, fui premiado, selecionado com o prêmio da Lei Aldir Blanc, e aí eu lancei meu segundo livro, que é o Quase, é um livro de crônicas, né? É um compêndio que eu lancei agora, em fevereiro de 2021. Inicialmente só em formato e-book, em função do prêmio, inclusive, o download é gratuito, a gente não está cobrando. E tem agora um projeto para lançar a versão impressa também, né? O Matheus e muito mais vão estar na Feira do Livro de Montenegro e do Vale do Caí. Outras atividades ainda estão sendo planejadas pela organização. O evento ocorre de 5 a 9 de outubro. Esse ano, já estamos nos preparando para uma feira virtual, como o ano passado. Mas vamos ter algumas mudanças, porque já estamos com uma boa parcela da população vacinada, talvez no mês de outubro já tenhamos até mais pessoas vacinadas, não sei, eu não tenho certeza do percentual, né? Mas os livreiros, nós queremos ao menos colocar um, dois dias na praça. Ao menos os livreiros. Mas eu acho que o maior, a maior responsa, assim, o maior, como é que eu posso dizer, compromisso da atividade é de fazer algo que já é caro e me é do dia a dia, né? De reforçar que literatura, lazer, cultura tem um significado cada vez mais importante, é necessário, faz parte da nossa construção enquanto ser humano e cada vez mais a gente precisa. E a feira tem essa função também, né? De promover a literatura e a cultura muito mais do que os dias do evento ou muito mais do título, enfim, né? De enaltecer a ideia, né? Não tanto o evento, né? É o desafio muito grande que espera. Assim, sempre com a parceria do Sesc, nós tivemos, assim, momentos belíssimos. E não é a pandemia que vai nos impedir de ter esses momentos também. Podemos, não vamos nos aglomerar, vamos seguir os protocolos à risca. Mas vamos fazer a Feira do Livro, sim.